No meio desse emaranhado, é difícil identificar qual fio pertence a cada empresa. Só mesmo com um binóculo e olhe lá. A cor das plaquinhas também ajuda, mas aqui no centro de Santos, nem toda fiação é devidamente sinalizada, ou pelo menos alinhada. Depois da vistoria de hoje, o que vai ser feito com os fios? As empresas estão identificando cada uma a sua fiação. E a que não for identificado, o que acontece? A própria resolução normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica permite à CPFL a retirada desses fios que são considerados clandestinos. E ela, pela norma reguladora, tem competência, inclusive, para fazer a retirada. Treze concessionárias de telefonia e internet participaram do mutirão e identificaram os fios. Uma oportunidade para arrumar a bagunça antes de serem notificadas pela Prefeitura. A Lei Municipal de Autoria do próprio Executivo, votada e sancionada em 2016, estipula que depois de receber a notificação da CPFL, a concessionária tem até 24 horas para fazer o reparo em situações emergenciais. Caso contrário, recebe multa, que varia entre R$ 100 a R$ 500 por cada metro de fio solto no chão e de até R$ 3 mil por falta de manutenção no poste. A fiscalização por decreto do senhor prefeito municipal, ela é realmente das subprefeituras. E nessa região toda, no centro da cidade, até Vila Matias, compreendendo Paquetá e o bairro da Vila Nova, é de responsabilidade da subprefeitura da região central do centro histórico.